Fala tecladista, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elvis e nós estamos iniciando mais uma aula. Bem, hoje nós vamos falar sobre os acordes relativos. O que são os acordes relativos, professor Elvis? Bem, eu vou te explicar isso já diretamente na prática. Vem comigo. A gente vai usar, para falar sobre o acorde relativo, o campo harmônico de dó. Primeiramente, claro, você precisa conhecer a escala de dó. A escala de dó é a mais simples que você pode fazer, porque ela só pega as teclas brancas. Eu vou fazer rapidinho, só para você ter uma noção. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala de dó é usada para você fazer os acordes do campo harmônico de dó. Que são Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. E temos isso diminuto. Beleza? Agora é o seguinte, a gente vai usar dois acordes que são relativos aqui para a gente explicar o que são exatamente. A gente vai usar o Dó maior e o Lá menor que são relativos. O acorde relativo é aquele que tem a sua terça descendente, ou seja, você está em Dó maior. A terça descendente do acorde de Dó maior é sua relativa. Ou seja, vamos contar descendo. Dó, 1, 2, 3. Cheguei no Lá menor. Então, Lá menor é a relativa de Dó. Você vai perceber que tanto um acorde como um outro, eles têm alguma semelhança na hora de você montar as notas. Olha só. O Dó, Dó, Mi, Sol. O Lá menor, Lá, Dó, Mi. Então, duas notas que pegam num acorde e pegam no outro. O Dó e o Mi. O acorde de Dó. E o Dó e o Mi também no acorde de Lá menor. Viu? A mesma coisa fica se você fazer Mi menor e Sol maior que estão dentro do campo harmônico de Dó maior também. Se você for fazer um Sol. E você for fazer a terça descendente. Vamos contar três para trás. 1, 2, 3. Pegou Mi menor? Mi menor é relativo de Sol. Você vai ver também que eles têm quase as mesmas notas. Sol, Si, Ré. O Mi. Mi, Sol, Si. O Sol e o Si têm nos dois acordes. Beleza? Basicamente isso é acorde relativo. Se você ficou com alguma dúvida nesses acordes relativos. Eu peço para que você deixe aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar olhando. De repente a gente pode até fazer alguma aula de acréscimo sobre isso. Se você gostou desse vídeo também. Curta, compartilhe. Vai lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva. E aguarde para mais aulas. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.